Nesse fim de semana, a Fórmula 1 começa a segunda metade do campeonato. Não podia haver pista melhor, pista mais icônica. É Spa-Francorchamps, uma das catedrais do automobilismo mundial. Mas também uma pista que é um desafio muito, muito intenso para pilotos engenheiros. Quem vai falar sobre isso agora é o brasileiro Eduardo Maliano. Um engenheiro que trabalha na dinâmica veicular da equipe Alpine de Fórmula 1. Maliano, tudo bem? Como vai? Aqui vai mais ou menos. A vida vai bem, mas o trabalho não muito depois dos nossos dois double DNFs seguidos. Em Silverson, um carro abandonou por culpa nossa mesmo. O carro teve algum problema que a gente teve que abandonar a corrida. Mas os outros três DNFs fizeram a gente de alvo. Então, a gente está com azar ainda ultimamente, mas é a vida, assim que é o automobilismo. É, realmente foi de partir o coração. Me diga uma coisa, como é que se diz banho de sal grosso em inglês? Nem sei. Nem sei como é que fala sal grosso em inglês, na verdade. Rock salt, sei lá, bath of rock salt, talvez. Nem sei se vai sentir isso. É, não faz muito o gênero do temperamento inglês, mas já está realmente num caso de pura má sorte. Quer dizer, os carros não andaram 100 metros, foram envolvidos num acidente que aconteceu atrás deles. Normalmente, quando acontece algum acidente que elimine o carro, acontece na frente do carro. No caso da Alpine, lá em Ungaruhim, que foi o contrário de tudo. Foi tudo absolutamente inesperado. Bom, mas vida que segue. Agora, Spa-Francorchamps, como são as características, o que essa pista exige da engenharia de um carro de Fórmula 1, Maliano? É, eu acho que a pista mais, pelo menos na minha opinião, é... Você vê um carro de Fórmula 1 no Spa, acho que parece que é feito para casar, sabe? Acho que é óbvio que o Spa já existe há muito tempo, antes da Fórmula 1 existir até. Mas quando você vê um carro de Fórmula 1 no Spa, me parece até que é... Parece que as coisas foram feitas para casar, sabe? Assim, é uma... Em termos de... Assim, a gente tem curva de alta, curva de baixa, uma volta bem longa. É a volta mais longa em termos de distância do campeonato. São praticamente 7km de volta. E você encontra todo tipo de desafio, né? Seria mudança de relevo, você tem... Uma curva ou outra que você talvez tenha que pegar um pouco mais de zebra. Mudanças de direções abruptas. E curvas longas, curvas talvez mais rápidas, que você só dá uma apontada e já sai para... Já tem a saída de curva. Então é uma mistura muito legal de curvas. A pista tem... Você tem espaço na pista larga, né? Não é igual o Ungaro Ring, que é uma pista bem estreita. Do ponto de vista da engenharia, acaba sendo meio que uma situação média, né? Que a gente se encontra. Mas, do ponto de vista do espetáculo, eu acho que é muito bom. É provavelmente a melhor pista do calendário, na minha opinião. Agora, Maliano, nesse misto todo, você tem curva rápida, curva média, curva de baixa, freada intensa, reta longa. O que se privilegia aí? Ou se chega num acerto médio? Qual é a opção? Pelo menos no caso da Alpine, no caso de vocês. É, normalmente, acaba sendo um acerto médio. De vez em quando você vê alguém... Se não me engano, posso estar errado, mas acho que eu já vi a Red Bull vindo com... Talvez com uma asa traseira bem... Baixa, né? Assim, para priorizar top speed. Mas, ao mesmo tempo, você pode ver gente trazendo um pouco mais de downforce. Acho que acaba ficando numa área meio cinzenta ali, de qual que é a estratégia ótima. Talvez você pode chegar numa conclusão ali, através de simulações, que talvez você ter mais top speed seja melhor, mas você também pode chegar à conclusão que você ter mais downforce seja melhor. E essa decisão acaba sendo tomando baseada na corrida, no final de semana, né? Que você vai pensar, a gente vai... O que é melhor para defender posição? O que é melhor para ganhar posição? Então, você talvez faça uma escolha baseada nisso também. Ou então, até num desgaste de pneu, por exemplo. Pode ser que você privilegie ter mais downforce se você quiser economizar um pouco mais de pneu. Ou, se você não estiver preocupado com isso, você pode acabar indo com um acerto de mais top speed. Então, assim, tem algumas variáveis que estão envolvidas aí. Não é uma escolha tão óbvia quanto o Monza. Approaches diferentes por equipes diferentes. É uma pista também que tem bastante variação de altitude, né, Mariano? Isso influi em alguma coisa, em algum tipo de acerto? Ou no acerto mecânico, ou aerodinâmico, ou mapeamento de motor? É, então, essa é uma diferença bem grande. É, 100 metros, né, são, sei lá, acho que são prédios de talvez 30 e poucos andares, né? Do ponto de vista da aerodinâmica, você consegue até ver nos dados, como a gente consegue meio que medir a densidade do ar com o carro em movimento, né? É, através do tubo de pitô e algumas instrumentações, assim. E você consegue ver no dado o carro subindo e descendo, né? Então, quando você sobe, você tem a quebra de densidade. Quando você desce, você tem o aumento da densidade do ar. É, mas, assim, não chega a ser uma... Não é como se você tivesse metade do circuito com uma densidade totalmente diferente, como você tem na cidade do México, por exemplo. Que já, isso sim, é uma mudança muito grande de densidade do ar. É, mas, nesse caso aí, não chega a ser uma... Não influencia muito no acerto do carro. É, é mais um desafio para o piloto mesmo, porque, por exemplo, você tem, de escurras 2, 3 e 4 ali, como a gente está vendo nesse mapa ali, é o Lu de Radlon, né? É, então, você tem essa mudança muito abrupta de elevação, como você tem... Na 2, você começa a subir, né? Isso não é muito problema, porque isso aumenta, é como se você estivesse aumentando o downforce do carro. Então, você tem carga vertical meio que de graça ali, aquilo ali te ajuda a fazer curva. Mas, quando você chega na 4, você tem o efeito oposto, né? Você está indo de uma subida e você entra numa parte, numa elevação mais... Acaba, você acaba aquela mudança... Você tem uma mudança de elevação muito abrupta no sentido contrário, né? Então, isso acaba influenciando no... Você perde carga vertical no carro, isso pode acabar... Isso torna o balanço do carro um pouco mais complexo, um pouco mais complicado para o piloto. Não costuma ser problema no seco, porque os carros têm muito downforce hoje em dia. Mas, numa situação de chuva, com certeza, isso é um problema. E, ao longo da pista, você tem essas pequenas mudanças de... São menores as mudanças de elevação abruptas, né? São as que mais influenciam o balanço do carro. Então, acaba sendo mais uma coisa que... Acho que gera mais uma paisagem bonita do que qualquer outra coisa. Acho que as curvas 2, 3 e 4 são as que realmente têm uma grande influência da mudança de elevação. E é brutal a mudança, né? Você passa de um estágio de compressão total para uma quase flutuação do carro ali, né? Entre o Rouge e o Radeon. É, exatamente. Ali na curva 2, eu não vou te lembrar os números agora, mas acho que você chega a ter 3G de compressão, se não me engano. E na 4, aí que eu não vou lembrar mesmo, mas... Eu imagino que seja quase 1G negativo, talvez 0,5G negativo. Você até consegue, no carro de Fórmula 1, você consegue ter um G menor que 1. E no caso, um G menor que 1 significaria que ela é livre, né? Então, se você estivesse num carro sem downforce, esse carro decolaria, né? A partir do momento que você batesse menos 1G, isso seria equivalente ao carro tirar as 4 rodas do chão. Mas no carro de Fórmula 1, como você tem muito downforce, você consegue... Mesmo quando você bate menos 1G, você tem tanto downforce em palma que isso aí não é problema para... Para você conseguir manter as 4 rodas no chão. É, mas é um ponto realmente intimidador, para dizer o mínimo, né? E também, infelizmente, palco de alguns acidentes que não vale nem muito a gente relembrar aqui, né? Mas tem um mapa aqui, que é logicamente que é um mapa médio, que é sobre os esforços que são impostos aos pneus, ao carro em geral aqui. Nessa imagem da direita em cima, é uma imagem que reproduz o esforço dos pneus, né? O esforço lateral. E os pneus que mais sofrem aqui, pela ilustração, são os pneus traseiros. Concorda com isso? Porque isso é uma geral, né? Isso aí é a média de 20 carros. Como é que você vê esse esforço aí? É, assim, com certeza o pneu esquerdo vai ser o que vai ter maior desgaste, porque é um circuito horário. Então, o lado que tem mais carga na média, da volta toda, é sempre o lado de fora, né? É um pouco difícil dizer, assim, se isso vem das medições da Pirelli, provavelmente é isso mesmo. Mas, uma coisa que eu até comentei quando a gente estava falando de Silverson e de Hungarohim, curvas de alta, normalmente, você tem um desgaste maior no pneu dianteiro. Porque é um esforço lateral muito grande e o pneu dianteiro, ele tende a escorregar mais lateralmente. Enquanto a saída de curva em curva de alta não é muito problema, porque o carro tem muita downforce, então, tracionar não é problema. Mas, enquanto isso, curva de baixo acaba sendo o contrário, né? Você escorrega os pneus também, nas curvas. Mas, como o carro está mais devagar, você não coloca a mesma potência nos pneus. Mas, na saída de curva, você acaba, como é mais difícil tracionar, você tem tendência a escorregar mais do traseiro. E acaba colocando mais esforço, mais energia no pneu traseiro, né? É um mix bem grande de condições. Tende a ser mais de alta, eu diria. E eu acho até interessante mostrar aqui só algumas coisas que a gente trabalha. Se vocês olharem aqui embaixo, onde tem o 18-inch tire, né? Logo embaixo do mapa tem uma tabelinha ali. E você tem ali EOS Camber Limit. Então, isso significa End of Straight Camber Limit, que é o camber, a cambagem medida no fim da reta. Então, EOS, a gente fala isso muito na Fórmula 1, EOS, End of Straight. E, então, quando a gente faz o setado do carro, normalmente, conforme você vai comprimindo a suspensão, a cambagem tende a ficar mais negativa. Então, o que a Pirelli faz, ela mede, ela vai pedir os dados para você, né? E você tem que provar para a Pirelli que no final de reta, que é a parte que a suspensão está mais carregada, você tende a ter maior cambagem negativa. Você vai mostrar para eles que seus pneus estão batendo no máximo nessa medida aí. Então, 1,5 graus no traseiro e menos 2,75 na janteira. E os pneus chegam a ser um problema aí? A Pirelli selecionou a sua escala intermediária, C2, C3 e C4. Quanto mais alto o algarismo, mais aderente e menos durável o pneu. Aí eles estão bem na média. Chega a ser problema desgaste de pneus ou de freios? Tem alguma preocupação específica no acerto para essa pista? Não, não. Acho que a principal daí costuma ser top speed ou downforce, né? Qual que você escolhe? Em termos de pneu, uma pista conhecida para a gente, os pneus são conhecidos, então não acaba... não tem muito mistério. Uma pista sempre sendo usada também ao longo do ano. A gente não chega lá e tem que emborrachar a pista, que é uma pista que é suja, que é uma pista que está sempre sendo utilizada. No ano passado, foram praticados que todos os carros, se não me engano, todos os carros fizeram duas paradas, duas trocas. E o vencedor foi o Verstappen, que largou em 14º, passou pelo primeiro Safety Car sem trocar pneus, largou com pneus macios, o Leclerc também, mas trocou logo. E o Sars largou com macios usados. Agora, a exemplo do Leclerc, ele também só usou pneus médios, só que a estratégia do Leclerc acabou sendo prejudicada. No final, ele acabou trocando mais uma vez. Mas, de qualquer maneira, o Verstappen largou em 14º, já era líder na 12ª volta, e aí dois pneus médios. Algo a comentar dessa estratégia? É, como você disse, o Verstappen começou mais atrás, então é uma estratégia clássica, né? Se você sabe que você tem ritmo para ultrapassar os carros da frente, você coloca um pneu macio para você ganhar as posições nas primeiras voltas. Aí, dali, você já está numa... Você ganha o que a gente chama de track position, né? Que é a posição dentro da pista, né? Então, você já acaba ficando num lugar mais confortável para quando você fizer um pit stop, você já voltar numa posição melhor. A estratégia do Verstappen provavelmente não era melhor em termos de... O que a gente chama de free air simulation, né? Free air simulation é quando você simula o carro rodando sozinho na pista por, no caso aqui, 44 voltas. Então, se ele não tivesse tráfego nenhum, qual seria a estratégia ótima? Aí, talvez seria ali um soft hard, ou então hard, medium, medium, hard, ou hard, medium, medium, alguma coisa assim. Mas quando você tem esse contexto da corrida, né? De fato, você vai ter que fazer ultrapassagem, você vai ter que... Quando você for fazer o seu pit stop, você não vai querer voltar no meio do tráfego também. Aí, a estratégia pode ser que não seja... A estratégia ótima pode não ser essa, que a gente chama de simulação de free air, né? Simulação de ar livre. É a chamada de cara para o vento. De cara para o vento, é. Quando você está andando de cara para o vento, é quando o carro tem mais performance, né? Não tem ninguém perturbando os coamentos na sua frente. Então, é a situação ideal. Pelo que eu me lembro, eu acho que teve um safety car na volta 3, eu acho. Então, você pode ver que o Latif e o Leclerc pararam na volta 3. Mas, de qualquer maneira, vocês podem ver que quase ninguém parou na volta 3. Então, todo mundo estava apostando ainda nessas duas paradas, né? O safety car não influenciou a estratégia de quase ninguém. E essa parada do Leclerc na volta 42, ela foi... Acho que ele tinha um gap de 20 e poucos segundos. Então, ele veio para fazer essa... Ele fez essa parada no pit stop, se não me engano, para fazer a volta mais rápida também. Todo mundo meio que convergiu na mesma estratégia, né? De parar em torno da volta... Entre a volta 10 e 15. E depois a segunda parada entre a volta 25, 30 e pouca, mais ou menos. E provavelmente vai ser a mesma coisa esse ano. Mas vamos dar uma olhada aqui, Maliano, no gráfico que você mandou, muito interessante, que é a telemetria, né? As velocidades que o carro desempenha, que o carro atinge nessa pista. O que você diz dessa telemetria? Essa volta é de quem? É, porque essa volta é a volta do Verstappen, do Qualifying, do ano passado. Eu estou pegando todas as voltas do Verstappen, porque a chance dele fazer a polícia é sempre maior do que de qualquer outro piloto. Mas aqui o que a gente tem é a volta, uma volta de SPA na telemetria. Então, o que a gente está olhando aí é justamente aquele gráfico que aparece no onboard, mas de uma maneira um pouco mais técnica. Agora, só para explicar brevemente cada gráfico, em cima a gente tem velocidade, enquanto o gráfico quadradinho que tem dentro da mesma área ali é o DRS. Então, temos duas zonas de DRS, né? Uma é logo na abertura da volta, que essa zona de DRS começa antes de ser cruzado ali antes de chegar, tanto que no final da volta você já tem a ativação do DRS. Isso aí se carrega até a frenagem para a primeira curva, para a La Source, que é a curva 1. E depois a segunda zona de DRS vem depois do Lourdes, entre as curvas 4 e 5 no mapa direito. E são praticamente as únicas zonas de DRS de circuito, então não tem muito DRS. Mas mesmo assim é uma pista que não é difícil de ultrapassar, até porque você tem outras retas, né? Que você acaba conseguindo fazer, se aproximar bastante do carro da frente. Porque eu vou acabar passando por isso agora, quando for andar pelo gráfico agora. Então... Só para esclarecer, Mariano, essa volta foi, na verdade, a pole position. Foi? A seis décimos à frente do Carlos Sainz. Mas como ele trocou tudo da unidade de potência, ele foi solicitado a largar na última colocação. Mas vários outros pilotos também trocaram. E esse último, como ele era o mais rápido, acabou sendo o 14º lugar no grid. Mas na prática é a melhor volta do qualifário. Então o que a gente tem aí? Curva 1. Seria quase que a curva mais lenta do circuito. Brigando talvez com os dois últimos, né? Então se a gente olhar no mapa direito, você tem a curva 1. E logo no início dessa mesma reta, você tem as curvas 18 e 19. Então essas três são as curvas mais lentas do circuito. São as únicas curvas abaixo de 100 km por hora. E então ali, assim que você faz a curva 1, você entra numa seção que a gente chama de flare-out, né? Que é pé embaixo. Que acho, olhando aqui, ela dura mais ou menos... Vamos fazer uma conta de cabeça aqui rapidinho. Mil e... Talvez 1.700 metros, mais ou menos. 1.800 metros. Então você sai da curva 1, você faz as curvas de 2, 3 e 4, que é a O'Rouge, né? Ali é frente. Pé cravado. Ali é frente. Pé cravado. Pé cravado. Quanto de velocidade mostra aí o... Você chega nela no qualifying, você chega nela ali a mais ou menos 310. Conforme você entra na O'Rouge, como ela é uma subida, você tem dois efeitos ali. Ela é uma subida, então você já vai perder um pouco de velocidade. E ela também é uma curva. Então, quando você faz curva, você acaba perdendo um pouco dessa energia que está vindo do powertrain. Você acaba transformando um pouco... Enfim, você sacrifica um pouco dessa energia, você também tem um pouco de... Você tem essa queda de velocidade, como a gente pode ver ali, onde você tem essa setinha puxando da curva 2, no mapa. Aquele ponto ali de mínima velocidade ali é a O'Rouge. E dali para frente, uma subida. Com ativação do BRS ali, alguns metros depois da O'Rouge. E você vai... Flare out até as curvas 5, 6 e 7. Que aí já é uma... É meio que uma chicane de média velocidade, mais ou menos. Ali é mais ou menos 150 km por hora. Enquanto a 7, que já é uma saída para essa pequena reta ali, já é quase que é para embaixo, 200 km por hora. E esse é o ponto mais alto do circuito. E dali é praticamente só descida até a curva 15. Então você tem uma sequência de curvas de vários tipos diferentes. Você tem a curva 8, que é uma curva longa de baixa. Que a gente consegue ver aqui, tem uma setinha saindo da curva 8. Ela seria mais ou menos a de 130, 140 km por hora. E dali você entra já na curva 9, que é uma curva acima de 200 km por hora. E depois a curva 10, que é praticamente quase que é pé embaixo. Alguns pilotos já fizeram ela pé embaixo antes. Se não me engano, o Hamilton nas regras anteriores aí, em 2021. Não sei se em 2021 ele fez pé embaixo, porque teve uma queda de performance dos carros de 2021 em relação a 2022. Isso ali, desculpa, em relação a 2020. Mas essa curva já foi feita pé embaixo, essa curva 10. E ali a 12 e 13 também é muito similar com as curvas 5 e 6. E finalmente você chega na 14, que é 14 e 15 são pontos mais baixos do circuito. E é bem importante essa saída da curva 14, porque você tem praticamente uma grande reta. Uma reta que é meio curva, né? Mas ela é pé embaixo também. Então você faz a 15, 16, 17 pé embaixo. E então significa que você acertar a curva 14 é muito importante, porque se você errar a curva 14, você vai ter uma grande perda. Esse seu erro vai acarretar uma perda de velocidade que vai ser carregado ao longo da reta inteira. Então a curva 14 é muito importante. Assim como a curva 1. Talvez sejam as curvas mais importantes do circuito em termos de se você errar, qual a penalidade que você tem, né? Qual o preço que você paga por errar aquela curva. E curva 15, 16, 17 não tem muito mistério. É pé embaixo. A 17 às vezes você consegue... Para um carro fazendo ela sozinha, ela é fácil. Mas às vezes você consegue... Às vezes alguém tenta ali arriscar uma ultrapassagem na curva 17. Se você colocar lado a lado ali já fica bem apertado para dois carros fazerem, né? Mas às vezes alguém tenta. E aí 18, 19 chega até a ser um ponto de ultrapassagem mesmo sem DRS. Mas você termina a volta ali de uma maneira bem marcante ali, né? Você tinha a antiga bus stop chicane ali, né? Agora você tem uma forte zona de frenagem. Talvez não tão lenta quanto a bus stop chicane que tinha antigamente. Mas você tem essa chicane aí que você sai praticamente de 310 ali para 80 km por hora. Talvez que é a zona de frenagem mais marcante do circuito, né? E é mais ou menos uma volta de par, né? É bem longa e muita coisa acontecendo. E muito difícil, né? Concentração aí exigida ao máximo dos pilotos, não, Maliano? Porque são muitas as variações e tudo isso no meio de um trânsito forte, né? Você tem duas retas que você consegue respirar praticamente que são a reta depois da curva 1 com a Rouge no meio e depois a reta que dá na... que antecede as curvas 18 e 19, né? A última curva, as últimas curvas do circuito. Mas o resto acaba sendo bem... o piloto fica bem ocupado e ele sabe que qualquer erro ali em algumas curvas principalmente ali um erro pode custar muito lap time porque você tem que encaixar uma volta você tem que encaixar bem a volta aí, né? para que todas as curvas se alinhem bem umas com as outras, né? Principalmente nos setores de média velocidade. E para a Opini? Como é que vai ser esse fim de semana? Qual é a expectativa? Claro, vamos até desconsiderar o que aconteceu nas duas últimas corridas porque são imprevisíveis, né? Mas o desempenho do carro como é com a expectativa de vocês? Se tem alguma novidade? É, a gente está trazendo atualização agora tem um assoalho novo então a gente espera sim ter um ganho de performance é difícil dizer onde que a gente vai parar exatamente a gente tem os números que a gente acredita que vão que os números que a gente acredita que são os números reais, né? Que a gente vai vendo durante o final de semana mas sempre existe uma uma incerteza sobre esses números às vezes a gente traz uma atualização tem mais um ganho maior do que a gente esperava às vezes menor raramente você vai trazer uma atualização que não vai ter um ganho perto do que você esperava pelo menos é, mas assim é, talvez chegar mais próximo da McLaren a McLaren teve um ganho muito significativo é, a gente está se confirmando agora de fato, né? que a gente já teve três corridas agora que é, Áustria, Silveston e o Ungaro-Ring com, que dá pra dizer que a gente meio que cobriu já bastante um range bem grande de curvas de vários tipos e o carro deles está sempre performando muito bem então eu não vejo porque que eles não teriam uma performance tão boa quanto eles tiveram na Ungaro-Ring agora em Spa assim, é difícil a gente conseguir chegar no mesmo nível de performance que eles estão mas vamos ver, né? com essa atualização é óbvio que ao longo da temporada a gente espera que a gente continue trazendo mais atualizações até pro ano que vem mas com essa atualização agora a gente espera assim que a gente tenha um salto de performance e chegue mais perto ali principalmente da Ferrari e da Somar é viável se estabelecer assim um percentual mesmo que em termos gerais de quanto significa o assoalho no ganho de performance ou na performance de downforce de um carro quer dizer um assoalho gera quantos por cento do downforce isso é factível? dá pra botar um número em cima disso? dá sim eu não vou conseguir te dar esse número de cabeça porque não é uma coisa que a gente conversa muito sobre lá a gente normalmente fala em downforce de dianteiro e downforce de traseiro assim sem se preocupar muito exatamente da forma de onde que ele está sendo gerado que pra performance do carro no meu departamento especificamente no âmbito veicular não importa muito se vem da soalho se vem da asa traseira o que importa é a distribuição daquilo entre este traseiro e dianteiro eu acho que sim você pode botar um número mas nem sempre é muito justo porque as vezes você pode trazer uma atualização por exemplo uma asa dianteira essa asa dianteira vai trazer um ganho de downforce traseiro por exemplo o pessoal pode até ser meio contra intuitivo mas o que acontece com a asa dianteira é que a asa dianteira ela vai meio que setar como que é o escoamento pro resto do carro então a principal preocupação da asa dianteira não é o downforce que a própria asa dianteira gera sim se arrumar aquele escoamento pro resto do carro e como eu disse as vezes você vai trazer uma asa dianteira que o ganho que você espera ter com aquela asa dianteira pode ser downforce traseiro então é mais uma maneira como que o carro inteiro trabalha em harmonia como que a aerodinâmica do carro trabalha em harmonia do que como que aquela peça por si só traz de downforce quer dizer a asa dianteira não gera nada mas regula tudo manda tudo ela que determina como vai funcionar cada setor de composição da aerodinâmica é ela tem uma autoridade bem grande sobre isso e se você perder asa dianteira óbvio que você vai perder o downforce dianteiro por quase que todo praticamente mas você vai perder mais que isso você vai perder com certeza você vai perder talvez não todo duvidaria eu não diria que todo o downforce traseiro mas você vai com certeza perder grande parte do downforce traseiro tomara aí que esse novo assoalho traga o Pini mais pra frente de novo quem sabe agora a Aston Martin e Ferrari não estão em seu melhor momento pode ser uma boa oportunidade de recuperar posições no grid não? agora o pessoal já tem muita equipe já que está bem na nossa frente a Aston Martin teve um começo de temporada muito bom a Mercedes apesar de ela não estar tão forte quanto a Red Bull ela está lá em cima sempre a Ferrari apesar de não estar tão forte quanto se espera das Ferraris ela também está querendo ou não ela está ali disputando ali aquele terceiro lugar ali quarto lugar enquanto a gente está vindo um pouco atrás então é óbvio que a gente quer chegar nos da frente mas a briga entre eles também está muito intensa e eles também não estão querendo querendo dar mole para alguém que está chegando para brigar junto então a guerra do desenvolvimento continua tá bom tá bom então muito obrigado vamos ver aí se muda essa situação aí tão chata da Alpine e tomara que esse novo assoalho confira aí todo esse ganho que vocês esperam ou como você disse surpreenda positivamente eu estava até lembrando quando eu trabalhava na Porsche Cup no Brasil teve um cara que bateu teve um acidente não sei se foi um só se foi mais de um quebrou o carro todo dele o porte dele na hora de readesivar o carro ele só colocou um monte de coisa assim tipo frágil não bater sei lá alguma coisa assim acho que a gente tem que entrar com o carro assim também você já viu a previsão de tempo? está ruim quer dizer está boa dependendo de quem é chuva principalmente na sexta-feira só que esse grande prêmio tem corrida sprint e a corrida sprint só te deixa um treino livre que é o primeiro treino na sexta-feira de manhã e pela previsão de tempo sexta-feira de manhã vai estar chovendo em Spa isso realmente deixa tudo transforma meio em loteria não? não, loteria não também não tanto não tanto é a gente já chega com o carro mais ou menos acertado a gente já tem uma a gente consegue preparar bem o carro é óbvio que assim aquele ajuste fino ali que você faria ali no no FP1 né você não vai fazer ele mas ou ou então você vai fazer errado não sei se você conseguir andar numa olhada e achar que tirar alguma conclusão errada de alguma coisa né e quando você vai se eu fizer o sprint o qualifying no seco depois né não sei se vai chover nos dois agora não tenho não sei como que tá a previsão mas assim não dá pra se você errar você não vai errar por tanto sabe não vai ser a gente sabe a gente sabe onde a gente tá sabe todo mundo sabe onde tá mesmo sem ter que andar com o carro então tomara que dê tudo muito certo pra Opini ficar pelo menos o astral um pouco mais alto ter uma compensação maior por esse monte de trabalho que você expõe aí nesses carros bom fim de semana pra você boa sorte pra toda a equipe e a gente volta aí depois das férias terminando as férias de agosto tá bom valeu muito obrigado Boa noite eu te agradeço um abraço grande eu te agradeço tchau 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 tchau